Música Ondas, no município, nós chegamos no Pelotão, aí a senhora sai da sua residência do lado do Pelotão apavorada que a sua neta estava afogada, de um mês e 45 dias aí eu corri até a residência, peguei a criança, fiz o procedimento correto e trouxe a criança novamente a respirar aí depois nisso, a tia pegou a criança e a avó se sentiu mal, eu também tive que socorrer também a avó também foi isso que aconteceu Música Música